Uma pesquisa realizada pelo High Group, em parceria com a Universidade de Harvard, com mais de 95 mil líderes de 49 países, revelou que quase 50% dos líderes acabam criando um ambiente desmotivador na empresa. Apenas 19% impactam positivamente. Mas será que existe um perfil da liderança ideal no mundo para mudar esse número? Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do Mundo Corporativo, que nesse episódio vai trazer 10 ensinamentos de liderança que você precisa saber para começar a aplicar com o seu time. Hoje a gente recebe o Felipe Baeta, que é Head de Growth na URB. Felipe, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Bom, já assim, de saída, de largada, já tenho a pergunta para te fazer. Antes da gente começar o nosso papo aqui com os nossos outros integrantes da mesa, na sua infância, você já imaginava que um dia você ia ser líder, Felipe? Não. Não mesmo, assim, acho que durante a infância, assim, a infância foi divertida. Eu gostava muito de ser coach. Não o coach que a gente conhece hoje, mas gostava muito de ajudar os meus amigos a treinar coisas, passar de fase em videogame, sei lá, jogar futebol de um jeito diferente, combinar coisas e tal. Então, eu gostava muito dessa relação de aprender junto e tentar explorar ali um problema e como é que a gente conseguiria sair dele. Mas líder, do ponto de vista de... Na prática, assim, acho que não. Nunca me imaginei gerente nem diretor de empresa. Eu queria fazer dinossauro em 3D. Eu queria fazer... Trabalhar com arte. Dentro desse universo de construir coisas, assim, eu sempre quis construir muitas coisas, mas líder, não. Então, apesar de ter uma história muito engraçada da minha avó, que ela me conta, que uma vez é... A minha mãe conta a história que uma vez a minha avó ia muito para a igreja e uma vez ela me levou e eu estava no meio da igreja, numa igrejinha pequenininha, no meio da turma lá, querendo improvisar ali uma pregação, assim, de que todo mundo morreu de rir, que todo mundo ri dessa história até hoje. Eu não me lembro. Não sei por que eu fiz isso, mas acho que eu sempre gostei muito de conversar, falar com as pessoas e tentar ajudar. Mas, assim, do ponto de vista de liderança formal, do tipo, ah, eu quero ser diretor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, acho que não fez parte do meu sonho de infância, não. Mas, indiretamente, sempre foi um líder nato, né, Felipe? A gente vai conversar um pouco mais sobre essa naturalidade de liderança nesse episódio. E, para isso, eu vou chamar os meus amigos de bancada aqui, porque temos homens à obra que continuam as obras aqui atrás da minha casa. Nos outros episódios já vazou uma quita e continua vazando uma quita. Então, se vocês ouvirem um barulhinho, sim, temos homens às obras ainda aqui. Mas temos eles, os nossos homens do InsiderCast. Eles aqui que abrilhantam a nossa mesa. Eles que são o charme, simpatia, elegância e ousadia. Quase ousadia e alegria, né? Estou muito poética hoje. Mas, primeiro, ele que vem nas asas sempre de quem? Dos pombos lá de Oz. As pombas trazem os dogs, símbolo de Osasco, mas trazem ele que é o homem símbolo desta terra, que abriga tantas empresas e que tem tantos líderes. E ele é líder das pombas, líder dos dogs e líder dos roteiros deste maravilhoso podcast. Ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Pelo menos eu tenho alguma coisa para liderar, né? Não, inúmeras, né? Pelo que você listou aí, o que não falta é boa liderança, né? E a gente aqui não está sozinho nesse episódio, né? A gente tem um outro líder nato. Líder que, ali em Santos, no litoral paulista, só dá ele. Você vem nas asas dos pombos e ele vem nas ondas do mar. Olha como eu estou muito poética hoje. Olha só, está demais, hein? É, eu já estou que estou. Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton, como está? Eu estou bem. Se tem uma liderança, eu gosto bastante, mas aqui em casa quem manda é o Irineu, né? Daqui a pouco ele entra aqui e começa a checar. O Irineu, para quem não sabe, é o nosso pug, que a gente brinca aqui e fala que é o CEO do InsiderCast. Ele está por aqui entrando aqui, checando se a gente está trabalhando mesmo, pedindo produtividade e tudo mais. Olha aí, está vendo? Ele é o líder do InsiderCast. A gente está aqui como um mero coadjuvante. O líder mesmo é o Irineu. É, e ele é aquele líder, como é que é que a gente pode falar? Low profile, né? Nem aparece nas redes sociais. Não, ele quer saber do quê? Do pé na areia, cervejinha, caipirinha, né? Uma puguinha, assim, para dar uma coçada na orelhinha e só, né? Mas, deixa eu... Gente, vocês me botem um freio, que hoje eu estou sem limites. Mas vamos chamar o Felipe de volta aqui? O palco é dele hoje. Deixa eu mudar a câmera aqui, colocar ele no centro, colocar ele em destaque, para que a gente continue a nossa parte. Bora. Felipe, para começar, a primeira dica é a seguinte, né? Construa um time, pois esse time irá construir os seus produtos. Então, eu queria que você desse alguns exemplos, assim, partindo da sua experiência, baseado nessa dica. Você poderia dar alguns exemplos, Felipe? Claro, claro. Vou começar até falando um pouco sobre o porquê dessa coisa, porque a gente tem muito... Eu gosto sempre de provocar um pouco essa ideia de... As pessoas têm um quê de Steve Jobs, assim, né? E o tempo todo as pessoas querem imaginar que ela sozinha tem a solução para um problema e ela pode ter, na verdade, uma bela intuição, mas você sempre precisa de um time para que você construa isso, né? Eu não conheço, na história da humanidade, um time de uma pessoa só que construiu um produto sozinho e que sozinho continua e que aquilo resolveu um problema e que aquilo, de fato, se estabeleceu como produto no mercado. Ideias todo mundo tem, mas quando você... Acho que a liderança, às vezes, perde um pouco esse senso de que a construção é do time, né? Então, por muitas vezes, em design de produto, as pessoas chamam isso do RIPO, né? Highest Paid Person, para poder tomar uma decisão, né? A pessoa amplamente mais paga é que toma a decisão e, na verdade, o seu time que está ali habilitado a tomar a decisão. Se você monta um time que ele não é capaz de construir um produto para você, com você e colaborando com você e com o resto da sua companhia, você está, na verdade, reduzindo aquelas pessoas apertadoras de botão, né? Então, acho que um pouco dessa fala tem a ver com isso, assim, exemplos muito claros na minha vida, assim, acho que, principalmente, eu tenho muitos anos de experiência corporativa interna, né? Eu trabalhei na Vale por 12 anos, depois trabalhei numa outra mineradora, que é a Rio Tinto, mas tive um tempo de estar dentro de startup e, praticamente, quando a gente faz uma escutativa do time, dos principais problemas que a gente tem, a grande maioria dos problemas a gente consegue endereçar quando escuta o time. A gente tem muito essa coisa de escutar também o consumidor, o usuário, e faz todo sentido quando você faz um produto centrado do usuário, você tem que fazer isso, mas quando você para para escutar o seu time, você não traz soluções para o seu time, você, na verdade, traz problemas e escuta quais são as hipóteses que eles têm para ajudar a resolver aquele problema, acho que isso é muito modificador, assim. Eu tenho um exemplo claro, específico, trabalhei no Chef's Club por oito meses e foi todo um trabalho de transição do CEO para o CEO atual, que é o Fabrício, e a gente estava num momento bem desafiador, pandemia, se você imagina que restaurante foi muito afetado por conta do fechamento dos estabelecimentos e tudo mais. A gente passou por um momento de transição de time, mudando o CTO, e a gente não tinha um CPO, e a gente precisava fazer todo um planejamento estratégico ali. E o CEO, na verdade, o Fabrício, ele chegou com uma ideia, ele estuda muito sobre o conceito de comer fora, e todas as soluções, e a gente trocou muito sobre isso, e a conclusão que a gente chegou juntos é, tá, vamos ouvir o time que eles têm para falar sobre isso. E a gente rodou uma sessão de três dias com o time inteiro, de tudo que podia ser melhorado, tudo que podia ser explorado, a gente gerou 173 ideias, assim, literalmente, que a gente teve que depois um trabalhão de priorizar e colocar e ver o que geraria mais impacto e tudo mais. Mas isso gerou um movimento interno dentro do time, um senso também de pertencimento, de que, cara, eu estou sendo ouvido, eu vou construir aquilo, eu estou tendo voz aqui na construção, que foi incrível, na verdade, no momento que a gente, que era super desafiador, até para a moral do próprio time, eu acho que isso foi um ponto de virada, do tipo, tá, a gente passou pela tempestade, agora a gente está construindo uma coisa nova, de uma maneira nova, de uma maneira que está ouvindo todo mundo, assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que não tem prazer, que você deixa de, todo mundo fala de, ah, o bain do colaborador, né, quando é que ele vai se dedicar, de fato, como se o negócio fosse dele, muita, a gente escuta de muitos CEOs, assim, ah, esse sentimento de dono, mas é sentimento de dono só na hora do cara trabalhar muito, mas será que é sentimento do dono do cara compartilhar qual é a sua usação para determinado problema, né, e, por muitas vezes, as pessoas não são ouvidas, né. Então, acho que uma coisa que eu aprendi, assim, um pouco dessas experiências ao longo da vida, é que escutativa do seu time é uma das coisas mais importantes da liderança, na verdade, né. Então, assim, só dando, tentando tangibilizar um pouquinho no caso do Chefs Club, mas eu acho que é uma coisa que eu tento praticar o tempo todo, assim. Nossa, caiu num ponto maravilhoso essa questão da escuta ativa, né. A gente parece até piegas falar, mas poucas empresas cultivam de uma forma efetiva, né. Ouvir primeiro o seu colaborador para ele atender melhor os clientes e os parceiros. E em linha com toda essa história, Felipe, eu queria confirmar com você, a gente tem a dica dois, que é cultive um relacionamento fluido, honesto e transparente com o seu time. Você acredita que, a partir do momento que você passa a ter essa escuta ativa, esse relacionamento fluido, honesto, olho no olho, transparente com o seu time, e o produto e a experiência para o cliente, ele vai ser muito melhor? Qual que é a sua opinião a respeito? E até uma curiosidade para quem não está vendo aqui o podcast, o Felipe está gravando numa sala e a gente consegue ver todo o time dele atrás. Isso é muito legal, assim, a gente está vendo o time trabalhando ali atrás. Ou eles estão fingindo que estão trabalhando, né, Felipe? Pode ser também, não tem problema. É, essa parte de relacionamento fluido, é engraçado isso, porque eu até fiquei na... Quando a gente fala sobre isso, de fluidez, ela me lembra um pouco do Balma, né, do mundo líquido e todas essas relações modernas, né, de informação e tal. A gente vivia até então num mundo em que tudo era muita certeza, e às vezes as pessoas nasciam, cresciam e viviam sob o mesmo paradigma, e nada mudava, né? E hoje a gente tem... As coisas mudam muito rapidamente, né? A gente está num momento em que a informação flui muito rápido e tudo se conecta de uma maneira muito rápida, então as próprias percepções das pessoas mudam. Então, quando eu digo assim, ah, a gente fala de relacionamento fluido, é um relacionamento que ele é um pouco foge dessa relação sólida, rígida e hierárquica entre liderança, né? Então, quando a gente fala muito de liderança servil, e principalmente você não ser um ditador para o seu time, né, porque você não detém, na verdade, essa verdade absoluta, e a gente tem que começar a se acostumar com isso, que a gente não detém verdades absolutas, né? Eu acho que isso colabora muito no resultado final. Por quê? Porque, bem, deixa eu falar a questão da honestidade e transparência, né? Parece que isso é uma coisa que... Ah, mas isso é óbvio, né? Assim, é... Óbvio não é tão óbvio, às vezes. Assim, o que é honestidade e transparência? Honestidade é você ter uma relação em que você consegue dar um feedback e que esse feedback, ele não vai ser... Ele vai ser propositivo, construtivo, mas ele nunca vai ser tratando o teu parceiro ali de trabalho como infantilizado, de uma maneira infantilizada, assim. Então, por muitas vezes a gente tem... Eu vejo muito isso nos países latinos, assim, Brasil também, assim, incluindo nisso, é que a gente tem uma relação muito... Não distinta entre o trabalho e a pessoa, sabe? Então, por muitas vezes a gente entende feedback como uma... Eu estou afetando pessoalmente aquela pessoa. Na verdade, tive a oportunidade de trabalhar do outro lado do mundo, na Ásia, e é uma cultura completamente diferente e você consegue entender claramente que, assim, o trabalho está ali, mas isso não é a pessoa. O trabalho sempre pode melhorar, né? A pessoa é uma outra dimensão que não necessariamente está diretamente associada ao trabalho, né? Então, eu posso estar executando uma tarefa que ela pode melhorar muito, mas eu não sou uma má pessoa por isso. Na verdade, eu posso... Quando eu recebo o feedback de que eu posso melhorar, não significa que, na verdade, eu sou ruim por isso, né? Então, acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura um pouco serviu demais e que tudo parece uma ameaça de que você não vai ter mais o seu emprego, então a gente reage de uma maneira, às vezes, muito desproporcional a feedbacks, né? Então, quando eu falo fluido, honesto e transparente, assim, eu sei que aquela conversa é uma conversa honesta para melhorar o trabalho, ela não é uma conversa honesta só do ponto de vista de ah, eu quero destruir o que você fez, eu quero te destruir como indivíduo, né? Todos os lugares que eu trabalhei, eu trago uma coisa que eu aprendi com uma professora da FGV, a Damares, e que ela falava muito sobre verdade com amor, verdade sem amor, mentira com amor e mentira sem amor, né? Se você faz essa matriz, assim, você pensa assim, ah, como é que eu posso me relacionar com a pessoa? Eu posso estar com muito amor ali falando a verdade para ela ou com muita raiva falando a verdade para ela, né? E essa verdade vai bater de maneira diferente. E a mesma coisa é a mentira, né? Eu posso estar com muito amor falando uma mentira e com pouquíssimo amor, muita raiva falando uma mentira. O lugar ideal, talvez, é sempre eu quero ser positivo, ter amor na minha relação de feedback e honestidade. Então, assim, é um feedback que é uma relação em que eu consigo falar sobre problemas difíceis sempre e temas difíceis, mas que eu tento trazer a nossa vida para que ela seja mais fácil. Às vezes, a gente tem lideranças que escolhem o caminho contrário. Eu quero ter conversas fáceis, mas ela sempre vai se traduzir numa vida difícil ali no dia a dia, né? Então, acho que é isso. Assim, você não... Por muitas vezes, quando você fala não infantilizar uma pessoa que trabalha com você, é você não achar que ela tem que gostar de tudo que você fala, mas tem que ser claro, transparente e propositivo o que você fala. Então, quando... Acho que esse aspecto da transparência, ela passa por ali. Assim, de como é que eu consigo ter uma relação em que ela é honesta, que ela é transparente e que ela não é infantil, no sentido de eu tenho que o tempo todo me preocupar e proteger aquele pequeno ego, porque aquele pequeno ego um dia vai se transformar num grande ego se eu continuar a manter essa relação, né? Então, geralmente, os principais pontos de tensão nas relações são os egos, né? Então, quando eu consigo ter uma relação em que eu diminuo a importância do ego e coloco mais a importância da qualidade do que eu entrego, isso vai se refletir diretamente no produto, porque uma decisão que às vezes é uma decisão teimosa, uma decisão que às vezes é uma decisão do que eu não quero parar para ouvir o outro lado da questão, que eu não quero parar para ouvir uma setria, que eu não quero parar para ouvir um contraditório, isso se torna muito mais fácil. Então, você, na verdade, você aumenta o seu potencial de sucesso quando você faz isso, né? Porque você não está ouvindo só quem concorda com você, você está ouvindo quem não concorda com você. E aí você fazer o balanço de, pô, beleza, eu ouvi isso aqui, eu não concordo, mas o que isso pode ser positivo dentro da minha visão que eu não estou vendo? O que é o espaço negativo aqui que eu não estou vendo? Isso se reflete diretamente em como você entrega produto, né? Acho que as pessoas de produto sempre falam, a gente tem vieses implícitos e a gente tem que fazer um trabalho de se desconstruir desse viés quando eu construo um produto, porque senão eu acabo implicitando ele. Pode ser de uma maneira, eu não consigo fugir disso 100%, mas ter uma relação honesta com o meu colega me ajuda muito a expandir o meu horizonte, assim, o que eu consegui enxergar. Mas é isso. Felipe, você falou de ego, né? Agora na tua última resposta. E a nossa terceira dica, acho que tem um pouquinho a ver com ela, que é justamente, esqueça palavras mágicas de gente exploradora que tem por aí que se acha o máximo, mas que não tem profundidade e nem propósito, né? Eu acho que me chamou muito a atenção essa frase que você falou, que a gente lida com pequenos egos e se a gente continuar alimentando eles como eles são, eles viram grandes egos, né? Queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre essa questão das pessoas que se acham a última bolacha do pacote, a última coca do deserto, mas não são nada disso, né? Quem são elas, aliás, na fila do pão, né? Quem são elas? Eu acho que vou deixar essa polêmica de fora. Não, não, polêmica não. Desculpa, não. Levantei polêmica, mas aqui não tem polêmica. Então, eu tiro essa pergunta. Não, não, que é isso. O que eu penso, assim, né? Eu acho que existem pessoas que elas são extremamente eficientes em comunicar, né? E, por muitas vezes, elas são muito eficientes em vender uma ideia em volta da comunicação, da habilidade que elas têm de comunicar, né? Então, é muito simples para determinadas pessoas você dourar uma pílula, você pegar um achievement ali, um entregável do seu time e você transformar aquilo no uau, assim, isso é super fantástico, incrível, maravilhoso o que a gente fez e tal. Ou o que eu fiz. É quando você começa a ouvir uma pessoa que fala só na primeira pessoa, isso já gera uma diferença incrível, assim, porque quem no mundo que é líder trabalha sozinho? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entreguei isso, eu entreguei aquilo, né? E aí, quando você mal vê, o cara está ali vendendo para você um curso, vendendo para você um método, um framework, ou então endossando a palavra dele como autoridade de uma coisa que ele não tem o mínimo recorde de ter feito, né? Então, tem uma discussão ampla em LinkedIn da vida e tudo mais, de pessoas que colocam assim, former isso, ex aquilo, ex aquilo. Beleza, se eu perguntar para alguma ex-namorada minha, assim, do tipo, eu sou ex-namorada da fulana, ela vai falar assim, ainda bem que é ex, pô, porque a gente não dava certo. Agora, o que a gente fez de positivo e construtivo enquanto a gente estava junto, assim, né? Então, acho que as pessoas, elas acabam querendo esse label do tipo, ah, eu sou ex-Google, eu sou ex-startup tal. Beleza, mas qual foi a tua contribuição para o sucesso daquele empreendimento, assim? O que você fez ali? O que você conseguiu trabalhar com o time e colaborar para você alcançar? E quais são as histórias de fracasso que você tem? Impressionante como todo mundo tem história de sucesso, ninguém tem história de fracasso, né? Então, se você vai, assim, nas universidades americanas, uns 10 anos atrás, você falava muito, fail fast, fail fast, fail fast, né? Beleza, então, mas quais são as histórias de fulana que você tem? O que você aprendeu com a sua jornada? E é muito difícil encontrar pessoas que subam num palco para te contar, assim, eu falhei nisso, eu errei nisso, eu preciso me desenvolver nisso, eles são sempre incríveis, maravilhosos, né? E, na verdade, trazem profissionais que carregam o piano, compartilham um pouco essa responsabilidade com os profissionais que estão ali carregando aquele piano e fazendo aquilo acontecer, e, no final, que é o holofote no palco, né? Então, essa coisa de empreendedorismo de auditório é um termo meio chulo, assim, porque eu acho que a gente tem que se comunicar mesmo, tem que trocar experiência, tem que falar, tem que estar ali, mas tem muita gente que gera um embuste, assim, gera um personagem que não existe, você vai olhar na prática, essa pessoa não tem profundidade nos ações que ele fala, essa pessoa não tem profundidade nem track record de ter feito algo significativo ou disruptivo ou revolucionário ou super eficiente dentro das histórias dele, e, às vezes, você tem pessoas que não estão no palco e elas são pessoas maravilhosas que entregaram, tiveram entregáveis, assim, maravilhosos dentro das empresas que colaboraram, né, mas o cara não tem o dom da comunicação, não se interessa ou não tem o mínimo paciência para isso, assim, né, então, assim, eu conheço uma história da Vale que tem um mecânico, da Vale, o cara era torneiro mecânico, então, trabalhava na oficina de vagões lá em São Luís, então, foi esse cara, essa pessoa, que há 15 anos atrás ele começou a fazer um movimento tanto de implantar robôs na parte de manutenção de rodeio de vagão, que é aquele eixo que fica no vagão, o vagão carrega, se eu não estou enganado agora, 100 toneladas de minério, é um vagão imenso, e aí tem aqueles rodeios, assim, que são umas peças de aço, de ferro, assim, enormes e tal, você tem que fazer manutenção naquilo, era feito por pessoas, né, então, ele, muitos anos atrás, ele é um senhor, ele teve a ideia de que ele ia fomentar, ele brigou com todo mundo e tal, não sei o quê, e cara, ele fez o primeiro projeto de robôs, de fato, para manutenção de vagões da Vale, e essa história está lá, perdida, lá no Parto Ferroviário de São Luís, a gente nunca contou, então, se você pegar essa pessoa para subir num palco e contar o que foi a jornada dela de há 20 anos atrás, ela está falando de robôs, fazendo manutenção de rodeios de vagão, talvez a gente tenha muita coisa de liderança para aprender ali, entendeu? Então, enquanto tem pessoas que nunca fizeram algo parecido e estão vendendo como é a melhor maneira de você liderar um time, montar uma empresa, fazer um produto, né? E assim, é um pouco do como a gente vive hoje, a gente tem que saber filtrar um pouco isso, então, quando eu falo um pouco essas coisas, eu dou uma provocada real, assim, do tipo, cara, e aí, você é isso tudo mesmo? Está se achando o máximo, mas e aí, se você sentar aqui com a galera, você desenrola o problema ou você está mais no palco mesmo, entendeu? E acho que as duas coisas são importantes, mas não são só os que estão no palco que são os principais atores dessas batalhas aí, tá? Nossa, esse assunto é polêmico, hein? Mas, realmente, hoje em dia, tem muita gente que fala coisas e ela nunca vivenciou na pele, né? Mas ela quer te dar aula. Tem até os memes na internet, né? Eu já vi um meme, acho que foi o Porta dos Fundos que fez, né? O cara treinando na academia e aí chega um gordinho lá, e fala, não, tá tudo errado o que você está fazendo aí, tá tudo errado. Aí o cara fala assim, olha pro cara, tipo, perplexo assim, meu Deus, mas como assim? Tipo, não, tá tudo errado, tá tudo errado isso daí, conversa de novo, você não sabe fazer nada. O hordinho falou pro cara. E tem muito, muita gente assim, né? Por exemplo, tem um cara que ensina curso, de como vender curso pra você ganhar dinheiro vendendo curso, tipo, é surreal. Esse pelo menos tem experiência em vender curso, né? É verdade. Felipe, eu acho que a quarta dica, cara, eu acho essa dica sensacional, principalmente pra quem é da área de vendas, né? Que é a seguinte, escute mais do que fala. Tem muitos vendedores que querem empurrar um produto, né? E nem escuta o que o cliente quer ou sente ou precisa, né? Então a dica é a seguinte, né, gente? Entenda o que o seu cliente espera, quanto ele está disposto a pagar e principalmente o nível de qualidade que ele considera excelente. Felipe, você poderia falar o quão importante é a escutativa? Claro. Eu acho que não existe nem o quão importante. É tipo, é um momento fundamental pra você desenvolver qualquer proposta de valor, né? Então quando você, a gente fala muito assim, ah, quando eu estou construindo um produto ou um serviço, muito se fala de value proposition, né? A proposta de valor. Como é que você constrói proposta de valor sem ouvir quem vai receber o valor e vai perceber aquele valor? assim, sem minimamente você entender quem está do outro lado daquilo, como é que ele reage àquilo e tudo mais, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu sou um pouco crítico do processo que se tornou meio que o by the book hoje de como construir produto, que é o tempo todo eu preciso fazer uma pesquisa. O tempo todo eu preciso ir lá e fazer uma pesquisa de usuário, eu preciso perguntar ao usuário, eu preciso fazer a pesquisa, eu preciso... Mais que a pesquisa, você precisa entender e emular quem é o seu usuário, né? Porque quem é o seu cliente também de vendas, né? Então, assim, quando você pensa que a pesquisa por si só vai te dar as respostas, aí você cai lá naquela frase lá do... atribuída ao Ford de que se fosse perguntar aos clientes eles iam querer cavalos mais rápidos, né? Então, é um pouco de você entender, é um pouco de você observar e é um pouco de você inventar uma solução para aquilo. Então, eu acho que a gente num momento atual maturidade de construção de produtos, a gente acabou saindo de um lugar que a gente era muito empírico para um lugar que a gente é muito... quer ser muito direto, linear, a maneira que constrói. Eu acho que a gente esquece um pouco da camada de inventividade que tem ao se criar um produto novo. E para se inventar, você precisa... Se fala muito, se pratica pouco a questão da empatia. Mas a empatia é o quê? Não é eu me colocar no lugar do outro, é eu entender o modelo mental do outro. É tipo, eu, de certa forma, tentar alcançar o mais próximo que eu conseguir do modelo mental daquela pessoa que eu quero alcançar para que no meu processo criativo eu consiga tocar ela de uma maneira XYZ. Então, eu acho que as agências fazem em marketing, a gente tem um trabalho um pouco mais refinado sobre isso, porque é meio que um fine-tuning, mas é um fine-tuning abstrato, digamos assim. Não é necessariamente eu preciso escrever um documento de quem é. Óbvio que eu tenho os briefings e tal, mas é um fine-tuning abstrato, de como é que aquilo está tendo fit na audiência que eu estou tentando alcançar. Sei lá, estou vendendo chupeta para pais e mães de família que têm crianças de um ano de idade. Cara, o que essa turma precisa, mas o que essa turma não aguenta? Outro dia, eu estava vendo uma série na Netflix que fala sobre os bebês e falando que existe uma coisa biológica nossa, uma coisa que se desenvolve no nosso cérebro depois que a gente tem filhos, pais e mães, e eles convivem com a criança, que é como se fosse um sino, um alarme, que toda vez que houve um choro de criança, você fica num estado de alerta absurdo. Então, você está o tempo todo em estado de alerta, e aí toda vez que bate o choro da criança, você pula, você fica assim, eu não sei se vocês têm filhos, mas eu tive filho durante a pandemia, minha filha, e isso é uma coisa que se comprovou, assim, eu não consigo, eu posso estar dormindo no último sono, você ouviu, cara, você levanta na hora e você faz, então, o que que essa galera que está sofrendo com uma criança que chora muito quer? Que a criança se distrai um pouco ali, talvez a chupeta acalme, né? Então, quando você faz esse target assim, você pode escutar, você pode emular, você pode até não ser pai e mãe, você pode observar, você pode aprender, você pode entender quais são as expectativas dele, quais são as reações daquelas pessoas e tal, mas tudo isso se faz com escuta e observação, né? Isso tudo, resumindo, você precisa entender o que que ele espera e eu vou te falar, eu que sou pai há pouco tempo, em algumas situações, eu daria tudo, se bobear todo o dinheiro que eu tivesse para minha filha só dormir uma noite tranquila num momento de crise ali, sabe? Tipo assim, se você chegasse e alguém falasse assim, eu vou te dar um negócio que vai resolver o problema dela agora, talvez eu pagaria um prêmio muito grande só para resolver o problema naquele momento, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo um pouco escatológico, mas eu acho que dá. Da primeira vez que minha filha teve prisão de ventre, a gente não sabia o que fazer. Então, a gente correu na farmácia e comprou um supositório e não deu jeito. E aí, a médica foi e falou assim, não, você vai lá e compra um negócio que é um, eu não vou dar um nome para não fazer propaganda para o negócio, mas você compra um negócio que é um bastão, é um líquido que você coloca e na hora que você colocar vai rolar um eject do cocô, assim. Cara, eu voltei, a gente morava meio longe, eu voltei lá na farmácia, comprei o negócio, achei caro, voltei. Cara, quando a gente aplicou, a criança, e a criança parou chorar e dormiu. Cara, aquilo para mim é de um valor percebido, assim, sabe? que o financeiro passou muito ao largo dessa discussão. Então, acho que quando a gente constrói produtos e propostas de valor, né, acho que a proposta de valor, ela passa por você entender o que é valor para o seu cliente enquanto ele está disposto a pagar naquele valor, né? E aí, a escutativa é um dos caminhos primordiais, assim, para você alcançar aquilo ali, porque imagina que eu não tivesse filhos, como é que eu vou me transformar numa pessoa que tem filhos, né? Ou eu vou chamar alguém que tem filhos para o meu time para me ajudar a pensar, nisso, ou eu vou ir para campo, ouvir, pesquisar, trabalhar, entender, e acho que todo esse processo, às vezes, a gente tem muita preguiça. Tem uma amiga que, agora eu vou fazer um jabá para ela, que é a Luísa, da Censorama Design, na porta do escritório dela está escrito os clientes estão lá fora. Então, assim, para incentivar as pessoas a saírem do escritório, cara, os seus usuários estão lá fora, eles não estão aqui. Então, tipo, se você ficar o tempo todo do escritório querendo adivinhar ou elucubrar sobre como é que uma pessoa se comporta, cara, você está meio, você está com um risco muito grande de errar, né? Mas acho que era um pouco sobre isso, Cleiton. Muito legal tudo o que você falou e parabéns pela filhota, né? Obrigado. Agora, durante a pandemia, deve ter transformado muito a sua vida. A gente não tem filhos aqui, só o Cleiton, né? Tem o Irineu, que é o Pug, mas a gente ainda não tem filhos, então a gente tem que observar também e entender esse mercado de pais e mães, que é um mercado muito importante e você trouxe, você deu uma aula de geração de necessidade aqui no Insidercast. Foi muito legal a forma como você ilustrou todo o processo de criação de necessidade. Linha com isso, eu queria que você também falasse um pouquinho de uma coisa que você deve estar super acostumado na sua empresa. A dica 5 é sempre teste, valide, antes de investir todo o seu tempo em dinheiro e soluções. Você pode estar muito certo ou você pode estar muito errado. Felipe, eu queria saber como que você trabalha esse processo junto com o seu time, né? De criação de soluções, de produtos e como que vocês validam essas novas soluções no mercado. É, acho que a gente pode falar um pouquinho de URB agora nesse exemplo, acho que é super pertinente. A gente trabalha com uma questão muito sensível às pessoas que é viajar e lazer, né? Então, você imagina assim, numa condição normal você trabalha por... Nosso senhor, Pedro, acabou de passar aqui. Você trabalha no seu regime anual e você tem 30 dias de férias por ano. Você vai tomar uma decisão muito importante que é onde você vai passar as suas férias. Eu não sei se vocês têm a minha idade e eu sou mais velho, provavelmente que vocês. Tem um filme Sessão da Tarde Total que é Férias Frustradas do Chevy Chase que é aquilo, cara. Tudo que eu não quero é entrar numa furada, né? Então, a gente trabalha... O URB trabalhou muito tempo com uma UTA clássica, uma online travel agency focada em hotel, distribuição de hotel. e a gente sempre testou um pouco essa questão do produto Travel as a Service, que é o pacote de viagens. A gente chama de viagem como serviço porque ele vai além um pouco do pacote. E isso é uma coisa que a gente tem descoberto e a gente... Todo mundo acha que a gente faz uma mágica porque a gente consegue um preço, precificação muito abaixo do mercado. E aí, você está fazendo isso porque os caras não botam a pessoa para viajar? Nada disso. tem, na verdade, muito, 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 muito pensamento e trabalho para conseguir chegar nesses preços que a gente pratica. Então, quando a gente fala sobre todo um fluxo de testar e validar, você imagina, um dos principais ativos que a gente tem no URB é a distribuição. Na última Black Friday, nós fomos classificados entre o 11º marketplace no Brasil e a gente passou a Amazon.com em volume de tráfego do Brasil. Então, se pensar que a gente está dentro do setor de viagem e dentro desse setor só tem gigante, Cabum, Magalu, Americanas e tudo mais e toda a galera que está ali, Mercado Livre e tal, se pensar que se é o 11º do país em geral é muito relevante se você pensar que é um produto que as pessoas não compram dois, três por dia. Quantas vezes você compra um hotel por semana? Uma diária de hotel? Quantas vezes você compra um pacote de viagens por semana? Nossa recorrência, o nosso ciclo de recorrência é longo, né? Então, sem imaginar como é que você chega nessas pessoas, como é que você faz o target dessa audiência. Então, para a gente, a gente está o tempo todo trabalhando com distribuição e distribuição é performance em si, se a gente pegar todos os canais, assim, eu tenho canal busca paga, canal de display social, cada canal desse é uma guerra para se vencer, assim, né? Porque a concorrência não é mole, está cheia de growth hacker aí no mercado atacando a coisa para tudo quanto é lado. muito do que a gente faz no nosso dia a dia é testar e validar essas hipóteses, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou no início desse ano, a gente começou a desenhar todo um documento de estratégia de crescimento e passou por para onde a gente quer deslocar consumo, para onde a gente quer deslocar territórios, onde a gente quer estar mais próximo do nosso consumidor e para tudo isso a gente só tem que trabalhar com hipóteses. Tem um professor do MIT que eu tive a oportunidade de ter aula com ele, que é o Michael Scrange, esse cara tem 30 anos no mercado de inovação e ele sempre fala uma hipótese testável vale mais do que uma ideia em que você possa falhar rápido. E ele fala sempre assim, você pode falhar rápido e você pode gastar um bilhão de dólares para falhar rápido. Eu posso falhar em uma semana e gastar um bilhão de dólares. e ele tem uma teoria dos cinco, vai ser muito difícil eu lembrar de cabeça, agora eu vou colocar aqui, dos cinco mil, das cinco pessoas em cinco dias formular uma ideia e com cinco mil dólares em cinco semanas validar a ideia. Então, a ideia dele é assim, como é que você consegue com o mínimo de recurso que você tem levantar uma hipótese com um número mínimo de pessoas, você formular essa hipótese e testar ela para que você obtenha a resposta rápido e aí assim você consegue fazer um improvement daquilo. Então, quando a gente fala do nosso orçamento de distribuição que é imenso, eu não vou dar o número exato aqui, eu não sei se eu tenho autorização para dar. a gente tem um número de investimento em distribuição muito grande, então a gente pode muito pelo óbvio, a gente, outro dia a gente estava discutindo aqui sobre plano de mídia para esse ano, vamos ter agora o aniversário do Urb que vai começar mês que vem, então a gente falou assim, vamos fazer uma campanha out of home que a gente nunca fez muito bem, vamos, e aí vamos para onde? Vamos para a televisão? Não sei, mas por que não? Porque a televisão é óbvio, e onde é que a gente tem aqui que a gente pode fazer melhor com o recurso que a gente tem, que tenha mais fit com a proposta de comunicação que a gente quer ter com as pessoas que compram no Urb e que ninguém está olhando? Então, tem um exemplo muito legal da Brahma durante a Copa de 94, em que, não sei se vocês se lembram, achei o número 1, não sei se vocês estavam nascidos lá, mas tinha o número 1 e a Brahma não patrocinou a seleção brasileira, ela fez um contrato com o Romário Bebeto lá para fazer o número 1, distribuiu aquelas irmãozinhas no número 1 e a Brahma estava em todo lugar na Copa e ela não foi patrocinadora de ninguém ali. Então, tem sempre esses lugares que é o lugar para onde o cardume não está nadando imediatamente que você consegue dar uma olhada e que você consegue validar. Agora, obviamente, quando eu venho com uma ideia e digo assim, é isso e acabou, aí eu vou voltar à pergunta 1, 2, 3, 4, 5, assim, será que eu sou esse gênio que eu vou resolver um problema do qual eu não conheço bem com a minha solução? Não, cara, eu vou gerar um experimento e a partir desse experimento eu vou tentar colocar um pouquinho o pé no meu chão para poder validar aquilo. Porque não existe no mercado sabedoria absoluta sobre comportamento de consumo. Vou dar um exemplo, um exemplo simples, assim, a gente sabia e dar de colher de chá para quem quiser aprender. A gente tinha um comportamento de consumo e as pessoas compravam muito travel durante a semana, durante a pandemia. Após o momento crítico da pandemia que a gente está vivendo agora, as pessoas compram no fim de semana. O que mudou na vida dessas pessoas para que elas invertessem a curva? É porque, talvez agora, durante a semana, elas não estão mais tanto em casa, então talvez elas não tenham mais tempo para ficar fazendo a pesquisa e fazendo topo de funil até converter. Talvez esse tempo se converteu para o fim de semana, que agora as pessoas estão num modelo mais híbrido. Desculpa, gente. Elas estão num modelo mais híbrido, elas estão saindo mais de casa, elas estão com menos medo de transitar ou já tomaram vacina, dose de reforço e tudo mais. Então, a dinâmica das famílias mudou. Então, eu não consigo ter uma verdade absoluta sobre isso. Então, você imagina se eu pego todo o meu planejamento do primeiro quarte aqui desse ano e fixo baseado no comportamento que eu aprendi para trás sem testar essa hipótese, sabendo que algumas variáveis estão mudando ali. Isso é fórmula para dar errado. Então, mais uma vez, se despedir do ego, se despedir daquele entendimento que você tem uma verdade absoluta, se colocar numa posição de você duvidar. Na verdade, tem umas frases que a turma diz que quanto mais sabe você fica, mais dúvidas você tem. E você utilizar isso a seu favor e da empresa que você está trabalhando. Assim, cara, como é que eu valido isso da melhor maneira possível? E só para finalizar, fugindo um pouco da necessidade de ter a verdade absoluta como resposta. Assim, porque por muitas vezes a gente não aplica ali um pareto do tipo aqui, isso aqui é o suficiente para eu continuar. Por muitas vezes também, eu já vi casos em que os times e produtos e empresas elas ficam, na verdade, rodando aquele círculo até ter a certeza absoluta e aquilo ali você perde completamente o timing de fazer alguma coisa. Então, sempre ter esse bom balanço entre o que é uma hipótese e o que é uma verdade absoluta. a verdade absoluta acho difícil da gente ter. Felipe, você falou de viagem. Os meninos brincam até comigo aqui que eu sou a menina itinerante, porque uma das coisas que eu mais amo na vida é pegar um avião e sentar na janelinha. Então, eu sou uma das pessoas que fiquei pesquisando em viagens, ainda não comprei, mas fiquei pesquisando muito. Mas agora, para a gente continuar aqui as dicas, você falou sobre, no exemplo, que inclusive você deu da sua filha, sobre essa questão da riscutativa, da gente ouvir as pessoas que têm a experiência. Então, isso me remeteu, aliás, a equipes multidisciplinares que a gente, inclusive, também falou aqui. Então, a nossa sexta dica aqui seria respeitar as pessoas que você contratou. Você contratou aquelas pessoas por algum motivo, elas são complementares, elas têm algo a mais que muitas das vezes, aliás, a gente não tem, então, a gente precisa deixar elas fazerem o trabalho delas. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Isso para mim é tão óbvio, assim, tem um grande amigo que fala que o óbvio só é óbvio depois que você descobre que ele é óbvio. Mas é, eu acho muito complicado, imagina, vocês estão aqui comigo, vocês são super especialistas em gravar podcast, vocês fazem isso diariamente, vocês têm uma agenda, vocês têm tudo. Eu achei incrível toda a organização que vocês fizeram. Imagina se agora eu contrato um CEO do Insidercast, que vai simplesmente determinar para vocês, vocês têm que revolucionar tudo o que vocês fazem, sem parar um minuto para ouvir quais são as dificuldades, os desafios e tudo mais, e que vocês agora vão ter que mudar o formato. Agora o formato não pode ser esse, agora não é mais diário, agora é mensal, e tem que ser um programa de cinco horas de duração, porque eu gosto de programa longo, eu gosto da versão da versão da Liga da Justiça lá de quatro horas e meia, vocês vão fazer um podcast enorme, e é isso, e acabou, e pronto, porque eu estou aqui, eu que mando, e acabou. Que situação louca, né? É situação louca, tipo, eu não vou ouvir quem está ali no campo de batalha comigo, e que foi contratado para me ajudar na batalha que eu estou lutando ali, é de novo, é uma egotrip total, assim, você não ouvir quem está com você, você pode ter uma pessoa que não tem uma visão, você pode ter uma pessoa no time que não tem uma visão ideal para o objetivo que você quer, e aí acho que você precisa trabalhar essa pessoa ou trocar essa pessoa, agora, de uma maneira muito tranquila, agora, você ter uma pessoa, a pessoa te trazer números, dados, informações, experiência, e você não está disposto a ouvir o que ela tem e trabalhar com ela para que aquilo chegue aonde você quer como objetivo, não estou dizendo que o objetivo do líder também não é válido, por muitas vezes o líder tem um objetivo e que ele é, em algumas vezes ele pode ser contraditório para o que o especialista do time está imaginando, tá? Então, é um exercício mútuo também do especialista ouvir a necessidade, mas como essa corda, por muitas vezes a gente está falando de mundo corporativo tradicional, não estamos falando de necessariamente organizações horizontais, completamente descentralizadas, eu estou falando quando você fala desse mundo hierárquico, comando e controle, principalmente, do que você pode imaginar que você tem mais autoridade sobre determinado assunto do que o especialista que você trouxe no seu time para falar sobre isso com você, só porque você não gostou da resposta que você ouviu, né? Então, a gente tem que estar preparado como liderança a ouvir coisas que a gente não está preparado para ouvir, né? E assim, tá, eu quero chegar, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, eu sei que eu estou falando de uma maneira muito abstrata, eu posso até dar um exemplo mais concreto, mas eu estou no ponto A, eu estou no ponto B e eu quero que a gente faça isso amanhã, e aí o especialista diz, não, se a gente tem que passar pelo ponto A, a linha, a duas linhas, a três linhas, até a gente chegar no ponto B, não, não, você está errado. Aí, esse tipo de, é impossível, né? Eu lembro que, mas tem outras coisas que são válidas, eu lembro que, desses períodos para trás, eu trabalhei muito com arquitetura e desenvolvimento de software, então, na Vale, a gente criou um laboratório, um lab de inovação digital, e a gente tinha, na questão da construção dos protótipos no lab, uma visão muito mais, não é mambembe a palavra, mas é muito mais experimental de como construir software, do que eu construir um pipeline de software para ir para a produção, que é o que a gente chama, tipo, agora eu vou colocar no ar para valer e tudo mais, então, a gente construía coisas que podiam ser descartáveis, tá? Então, você trazer um desenvolvedor de software para trabalhar num paradigma que é diferente do que ele se treinou para fazer, é complicado, porque imagina, o cara está lá treinando, ele faz assim, não, olha, a melhor prática é eu começar a desenvolver essa funcionalidade, mas eu escrevi um teste para ela, e aí eu vou escrever um teste, depois do teste eu vou codificar e depois eu vou entregar, e eu vou falar, não, esquece o teste, a gente não vai aplicar teste agora, não, mas como, não, porque eu preciso que, é como se eu tivesse um carro e eu estou tirando o banco do carro, porque eu preciso que esse carro ande muito rápido agora, mas você vai criar um negócio que não vai escalar, eu falei, então esse tipo de atrito de liderança e quem está ali trabalhando, ele é normal, ele é natural, agora eu dizer para o cara que, não, você vai pegar esse algoritmo que você desenvolveu, vai ser de um outro jeito, porque eu quero, mas eu não sou especialista nesse negócio, é surreal, assim, e acho que às vezes é, eu sempre digo que a questão da liderança, são duas coisas, algumas vezes é um lugar solitário, porque você não necessariamente vai agradar todo mundo, mas por outras vezes, é um lugar em que você tem que confiar muito em quem está ali no seu time, se você monta um time, você precisa confiar nele, se você não tem essa relação de confiança, esquece, porque não tem como, eu pratiquei canoa vaiana há sete anos, canoa vaiana, são seis pessoas na canoa, é o Mario e vocês seis, então se você não tem confiança em quem está ali com você, remando, e quem está ali no Leme, conduzindo a canoa, esquece isso, você não vai, quantas vezes a gente saiu aqui da Urca, aqui no Rio, vocês não são do Rio, mas assim, sai daqui na Urca, no Rio, você atravessa ali a Boca da Barra para chegar em Copacabana, e vai até Ipanema, cara, você tem um mar ali que por vezes você tem dois, três metros de onda, e você está com uma canoa de doze metros atravessando com seis pessoas, aquele negócio virar, quebrar, afundar, são vocês e o mar, entendeu? Então, quando uma canoa vira, todo mundo sabe o que fazer, né? Então, e quando você está remando, por muitas vezes o cara que está fazendo o Leme, que conduz a canoa, ele precisa que você só reme, e ponto. Não que você questione a liderança dele, não que você, não sei o que, que você reme, mas vai ter um outro momento em que ele vai precisar de você para saber o que está à frente, o que tem do lado, qual o problema que eu tenho aqui, qual não é, e se ele não confia, e se não tem essa confiança mútua, como é que você faz? E aí os polinésios sabem disso, porque eles colonizaram toda aquela região inteira só de Canoa Havaiana. A gente aqui faz só para o esporte e diversão, mas a turma sobreviveu, toda uma população migrou em todas aquelas ilhas da Polinésia, basicamente em Canoa Havaiana. Então, assim, a gente pode aprender alguma coisa com os nossos ancestrais ali, entendeu? Então, confiança é uma coisa que tem que estar embutida ali. E aí, quando a gente fala essa coisa de você respeitar as pessoas, deixar elas fazerem trabalho, é muito passa por confiança, assim, tá? Então, se você contratou alguém para você não confiar, não faz sentido você ter essa pessoa no time. Felipe, só pegando uma fala sua, né, sobre a Liga da Justiça, que foram quatro horas, vou fazer um pequeno comentário aqui. Gente, pior que a Liga da Justiça é o novo Batman, viu? Eu acho que eu estou ficando velho e chato, porque, meu Deus do céu, que filme ruim! Mas enfim, né? Felipe, chegou a hora da pergunta coringa, aquela pergunta que a gente vai construindo ao longo do episódio. eu vou te dar duas opções para ficar mais fácil, assim, eu sou um amante de literatura, até comprei aqui, né, nem vou fazer propaganda, mas eu comprei um leitor digital, tá? Eu queria que você desse, assim, três dicas de livros, caso você leia bastante, quais seriam os seus top três livros para as pessoas, então, assim, se você pudesse recomendar de olhos fechados os três livros, ou então, caso você não leia muito, quais seriam os seus três filmes favoritos? Tá bom. Acho que eu posso fazer um mix, talvez? Pode. Eu acho que tem um livro muito especial que eu estou, na verdade, no meio para o fim dele, mas eu já recomendo para caramba, chama O Coach de um Milhão de Dólares, de um Trilhão de Dólares. Fala sobre a história do Bill Campbell, né, e para quem não conhece ainda, é um cara que era coach de futebol, e ele trabalhou com os principais nomes do Vale, e ele foi responsável por muito sucesso de muita gente querida, e ele tem essa abordagem de você ser, não é o coach que a gente conhece aqui, coach, esse coach, é o coach do sentido do técnico, o sentido do cara que está ali do teu lado, vai te ajudar a se desenvolver e tal, histórias de liderança fantásticas ali, acho que esse é um livro que vale a pena todo mundo conhecer, tá, eu acho que gosto muito, foi apresentado pelo João aqui do URB, eu conheci a história do, um pouco a história do Bill, mas não tinha lido o livro, ele me deu de presente, eu comecei a ler e estou adorando e tiro muitas lições ali de liderança daquele livro. Eu não vou comentar o Game of Thrones porque eu estou muito insatisfeito porque não se lançaram os últimos livros da série e eu não assisti a série, mas brincadeira. Sobre o, um livro que me chamou muita atenção, quando era muito novo, acho que foi o primeiro livro que eu li, que não foi livro de infantil, que me marcou muito, que chama Cem Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. O Amir Klink, ele montou um barco a remo e ele veio remando da África até aqui, Paraty, em cem dias. E, cara, é uma história fantástica dele com ele mesmo e todos os pensamentos dele, tudo que ele passou naquele momento e é uma história de superação absurda. Não no ponto de vista de, ah, ele quase morreu, mas no ponto de vista de fortaleza mental, de como é que você consegue imaginar e construir. Uma coisa que eu realmente gostei dessa história. A minha infância foi uma infância que não foi uma infância... Ela foi privilegiada porque eu tive muito amor dos meus avós porque eu fui criado com eles, mas ela não foi uma infância rica nem nada. Era um bairro do subúrbio aqui do Rio. A gente não faltava coisas fundamentais dentro de casa, mas a gente fazia escolhas. Então, eu lembro que meu avô, quando ele me deu o primeiro computador, eu tinha 10 anos, era um MC1000, um negócio que você botava fita cassete, era velho, era usado, era de um amigo, que ia jogar fora, me deu. Isso mudou a minha vida inteira, porque toda a minha relação com informática começou ali e foi até onde eu estou hoje. Eu nunca fui aquela pessoa de fazer plano na vida porque eu nem imaginava que de onde eu saía eu ia chegar onde eu estou hoje. De verdade, uma coisa que a vida foi acontecendo, foi maravilhoso, mas sou muito grato pela vida. Não vou fazer igual ao Snoop Dogg, sou grato a mim, mas sou grato à vida. Mas uma coisa que esse livro me chamou a atenção é essa fortaleza mental que às vezes a gente precisa ter, que a gente precisa quando a gente tem um objetivo, como é que a gente consegue de fato, se a gente quer de fato, como é que a gente consegue chegar nele e a gente vai passar por muitas adversidades e a gente tem que tomar essas decisões difíceis no meio do caminho se a gente de fato quer chegar lá. Então eu era uma pessoa que veio do subúrbio sem muito recurso, eu estudei em colégio público, estudei no Pedro II aqui no Rio, depois eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, design e matemática, não consegui terminar as duas porque era muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas foi ótimo tudo o que eu aprendi de matemática no tempo que eu estava em matemática, terminei design, trabalhei com oligais, com cartografia, depois fui para mineração, experiência do usuário TI, arquitetura de software, arquitetura de infraestrutura, cloud, inovação, estou trabalhando com marketing, e eu não sei se todo mundo que olhasse o meu currículo ia me trazer para trabalhar com distribuição e marketing aqui no URB, como eu estou hoje, mas desde que eu cheguei o que eu sei é que a gente tem alcançado os objetivos que a gente tem traçado e tem sido muito bom. Então, quando o Amir Klink resolveu velejar e navegar e tudo mais, não sei se ele teria certeza que ele ia fazer uma travessia remo da África ao Brasil ou depois que ele ia fazer uma circunavegação no mundo com o veleiro ou depois ia fazer tantas coisas que ele quis, mas a fortaleza mental dele é uma coisa incrível e é uma inspiração. Acho que todas as pessoas que me inspiraram na vida, por exemplo, Senna, de uma fortaleza mental incrível, de uma determinação incrível, entendeu? Então, acho que todas as pessoas que, de certa forma, me inspiraram são pessoas que têm uma determinação muito grande, e essa palavra está um pouco contaminada agora, resiliência, mas eu vou tentar pegar no sentido estrito dela, resiliência, de você, de fato, se adaptar ao meio que você está e você ser flexível o suficiente para você conseguir o que você precisa. Sem deixar de mão, sem deixar, largar de mão a sua ética, né? Que acho que é uma coisa que eu, pelo menos, não abro mão em absolutamente nenhum momento da minha vida. Então, esse livro me marcou muito para essa questão do... Cara, o cara nem sabia como é que ele ia fazer para virar remo da África aqui, e ele fez. Ele fez o barco, veio numa época que tecnologia não era assim de comunicação, que ele conseguiria falar o tempo todo, ter telemetria o tempo todo, internet, nada disso, né? Tem uma passagem do livro que ele diz que ele sonhava, começou a sonhar uns sonhos repetidos, ele sonhava tanto sonho repetido que em determinado momento da travessia ele conseguia controlar os sonhos dele, o que ia acontecer nos sonhos dele. Eu tento fazer isso a vida toda, eu nunca consegui controlar os meus sonhos, mas pelo menos os sonhos que estão aqui do lado de fora quando a gente está acordado eu tento controlar um pouquinho. Então, acho que esse livro foi muito legal. Para mim, na época que eu li, mudou muito a minha percepção de como construir as coisas, né? Falei dois, né? Tem um terceiro, caramba, que difícil. É bem pergunta coringa para... A gente fica falando. A gente fica falando assim... Essa não tem preparação, né, Felipe? É, tentando falar. Você falou um terceiro meio assim, subliminarmente foi o Game of Thrones, aí você falou meio passando. Fugiu da tangente. Game of Thrones é muito legal para entender o movimento corporativo, assim. Mas tem vários. Tem vários que eu poderia... Os casamentos sangrentos, né? É, inclusive foi mencionado o casamento vermelho aqui num episódio do Insidercast na questão da liderança feminina, né? Como que é quando uma mulher entra na sala de reunião e a maior parte são homens, né? Na mesa ali, decisora, e que a nossa convidada aqui foi a... Meninos, me ajudem aqui com o nome dela. Via Bonadio da Ipsos. Isso. Obrigada, Fá. Ela fez esse comparativo, agora você lembrou do Game of Thrones, já me veio o episódio dela aqui. Muitas lições corporativas legais no Game of Thrones. Mas o... Mas eu acho que um livro que eu sempre dou de presente para... Eu vou falar dois, que eu vou falar bem rapidinho. Um livro que eu sempre dou de presente para as pessoas que querem se aprofundar em liderança chama A Fantástica Viagem do Sir Ernest Shackleton, que é uma viagem sobre um navegante que ele foi até a Tartida e o navio encalhou e eles ficaram presos naquele continente de gelo e ele simplesmente liderou o time dele inteiro, a equipe inteira que estava ali e as únicas coisas que morreram durante esse processo foram o cachorro porque eles tiveram que comer os cachorros. Mas ele conseguiu tirar todo mundo a salvo numa situação em que você imaginava que todo mundo ia morrer. E aí, acho que foi ontem ou hoje eu recebi a notícia que acharam o Endurance, que é o barco que foi encalhado. Robôs, navios robôs encontraram o barco e eles vão tentar retirar o barco do fundo. E o Shackleton é, na verdade, o ídolo do Amir Klink, até onde eu entendo. Ele, inclusive, de tempo em tempo ele faz uma viagem para deixar flores no túmulo do Shackleton lá na Antártica. E esse cara foi para mim uma das histórias de liderança mais legais que eu li. Mas, de fato, o terceiro livro que eu ia falar é Leiam 1984. Assim, 1984, George Orwell parece uma coisa de lugar comum e tal, mas acho que ele fala muito sobre a sociedade moderna que a gente tem. Muitos insights ali legais, assim, mas é uma visão disso, daquilo, política ou não. Leiam. Acho que muito das coisas que a gente vive e, de certa forma, conectando um pouco com esse momento em que as pessoas estão muito vulneráveis à manipulação e tudo mais, acho que ele traz uma pulga boa atrás da orelha, sabe? Acho que é um livro que traz sempre, sempre que eu, eu já li umas quatro vezes ele, toda vez que eu leio eu aprendo, me dá um insight diferente, e se você não se pegar tanto na questão ali do, ah, porque tem uma mensagem e tal, não sei o quê, porque quero descobrir o que é no mundo atual, você pensar, cara, como é que as pessoas são manipuláveis, como é que as pessoas conseguem ser movidas para um movimento ali violento até, de retirada de liberdades e tudo, achando que estava fazendo bem, né? 1964 é um livro que marcou muito, assim, quando eu li. Eu poderia trazer uma pá de outros, de liderança moderna, tipo, regra não tem regras e não sei o quê, não sei o quê, tudo isso, mas eu gosto sempre de quando alguém me pergunta estudar alguma coisa que mudou a minha maneira de ver o mundo, assim, esses livros, de certa forma, mudaram um pouco a minha maneira de ver o mundo, tá? E tem uma frase muito interessante no livro que ele fala do controle do passado, Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Essa frase me marcou muito nesse livro e demonstra realmente o como a gente caminha como sociedade, né? Daqui pra frente. Você deu excelentes referências aqui, muitas delas eu não acompanhei, não li, já anotei aqui pra entrar aqui na minha lista de desejos aqui das próximas leituras. Muito obrigado. E a gente tem uma próxima dica que é a dica 7, é o número 7, não prometa o que não pode cumprir. Você falou muito de ética com a sua equipe, eu acho que vai mais ou menos em linha disso, né? Não dá pra fazer, prometer e não fazer. É, conhecer seus limites é super importante, assim. Quebrar os seus limites também deve ser um objetivo, mas você quebrar os seus limites com o dinheiro do outro é temerário, né? Então, óbvio que tem várias histórias em que essas apostas aconteceram e os resultados foram surpreendentes, mais o risco é bem alto, então você precisa calcular esse risco, né? Então, não vou me ater a nenhum exemplo específico porque isso é muito sensível pra negócios e tem pessoas e famílias envolvidas a isso, mas uma prática muito comum em consultorias, por exemplo, é você vender algo que você não tem, né? E você usar, na verdade, o seu track record pra dizer eu sou capaz de construir isso e, na verdade, você nunca fez. E aí você vai ao mercado pra encontrar alguém que tem experiência que fez, aí você monta um time sem nunca ter feito e, na verdade, o risco é todo do seu cliente, né? Então, você fazer experimentos com as vidas, as famílias e os recursos alheios é, pra mim, é um limite que eu não gosto de passar, tá? Então, no meu código de ética é eu posso prometer algo que é difícil, eu posso prometer algo que é desafiador, mas o que eu sei que eu não posso cumprir, aí eu tô sendo desonesto, né? Felipe, continuando, então, aqui as nossas dicas, a oitava dica é, vem da sua ideia, não o dinheiro que pode vir com o sucesso dela, né? Então, como é que a gente coloca em prática essa fórmula mágica? Oba! quantas vezes você já viu pitch, deck de pitch de startups e tudo mais e quando você tem uma relação com os investidores, o investidor, principalmente quando o cara é banqueiro, ele quer olhar a tese de investimento, ele quer olhar em quanto tempo ele vai recuperar o investimento, em quanto tempo não sei o que, em quanto tempo é isso, em quanto tempo é aquilo, e aí, a sociedade fica melhor quanto com aquela sua proposta de valor, e a vida das pessoas melhora quanto com aquilo, né? E aí você consegue, eu acho que é papel do investidor querer saber desses números, mas não é seu papel como empreendedor montar primeiros números para depois você montar um case de sucesso, tá? Porque aí você, para você fazer isso, você vai trabalhar no mercado financeiro, porque você vai trabalhar que seu cliente é o número, seu cliente é o próprio capital, então, quando a gente está falando de startups e produtos e serviços e tudo mais, eu acho que você, quando você tem a ideia, a sua ideia, se a sua ideia é ganhar dinheiro, acho que você está na segunda derivada da coisa, porque o ganhar dinheiro não é só ganhar dinheiro, é você, de fato, conseguir ter um negócio sustentável para que você cresça e você alcance mais pessoas e você tenha um business com aquilo e tudo mais. Quando o seu propósito é só ganhar dinheiro, você abre mão de determinadas coisas, né? E quando você abre mão de determinadas coisas, como, por exemplo, qualidade do que você entrega, a experiência de quem vai consumir o seu produto ou serviço e tudo mais, você, na verdade, você não vai ganhar dinheiro. Ainda mais no mundo, para onde o mundo tem ido atualmente, né? Então, é onde cada vez mais o feedback importa, cada vez mais a opinião do teu consumidor importa, quanto mais ele tem mais voz nesse momento, quanto mais é fácil copiar um produto, né? Assim, nunca foi tão fácil copiar um produto, então a competição cada vez é maior e quando você tem competição maior e você está focado simplesmente na segunda derivada, terceira derivada, que de fato é o profit daquilo, é a grana que você pega daquilo, você esqueceu a ideia, esqueceu a ideia. Assim, tremendo sucesso do Nubank. Por que o Nubank teve um tremendo sucesso? Ele tem um cartão de crédito como todos os outros bancos têm. Ele tem um atendimento que em algumas vezes é melhor, mas em algumas outras vezes ele é tão ruim quanto os outros bancos. os outros bancos podem simplesmente chegar lá e construir um atendimento com mais volume, tá? Eu vou investir mais em ter pessoas disponíveis para fazer o atendimento. Mas existia um propósito ali na criação, eu não estou falando isso de uma coisa, de uma relação próxima a minha da diretoria do Nubank, nem é isso, é uma visão, né? Tive inclusive alguns amigos que trabalharam lá, tive a oportunidade de trocar com alguns e com os trains, principalmente os trains de quando enviaram de produto e tal. Então, o que que acontece? É uma preocupação quase que obsessiva com a qualidade daquilo que você se propõe a fazer. Junto com uma experiência incrível, junto com você não transformar a pessoa em simplesmente uma fonte de receita para o teu profit ali. Então, aquilo ali pode parecer piegas, mas aquilo ali se torna aquela coisa muito genuína, torna aquela proposta de valor muito genuína, torna aquilo ali muito especial. Então, na verdade, quando eu falo a ideia, é exatamente isso. O que que eu quero resolver? O que que eu quero transformar? O que que eu quero tocar na vida das pessoas, né? Então, se a gente começasse a falar assim, talvez se o Nubank começasse com a proposta de valor assim, eu quero, nós queremos criar o maior banco da América Latina, tá? Digital da América Latina. Talvez ele não tivesse tanto sucesso na jornada deles, porque, como é que se transforma o maior banco de sucesso da América Latina? Esquece o sucesso, o maior banco da América Latina? Dinheiro. Faturamento, receita, lucro, né? E como é que você faz isso by the book? Você sacrifica uma série de outras coisas, né? Quando você começa com a propósito de que, não, eu quero criar o banco com a melhor experiência da América Latina, eu quero, by far, ser a melhor experiência ofertada, ah, eu não consigo ser um banco agora, porque para ser um banco eu preciso de uma série de regulações aqui, beleza, eu quero ser um cartão de crédito, uma com wallet virtual, mas eu vou entregar o melhor serviço para as pessoas. Essa é a ideia. E aí, beleza, agora como é que eu consigo fazer isso ser sustentável do ponto de vista de business? Como é que eu consigo fazer isso lucrativo sem abrir mão da minha proposta de valor, né? Então, acho que quando você tem a conjunção dessas duas coisas, é, de fato, a receita de sucesso. Quando você começa a abrir mão de uma dessas coisas, você começa a ter problemas. Então, quando eu falo de validar a ideia, vender a ideia, é exatamente isso, é você focar em desenvolver em cima do problema que você quer resolver e não em cima do lucro que você vai ter necessariamente disso. O lucro faz parte da discussão, mas se ele vira primordial, você vai sacrificar outras coisas que são importantes. Felipe, você falou sobre motivação e porquês, né? Quer dizer, na verdade, você falou sobre os porquês, né? E, normalmente, os porquês é o que motiva as pessoas a fazer o que elas fazem. E isso vem muito de encontro com a nana dica, que é o seguinte, entenda o que motiva as pessoas do seu time e entenda que pessoas não são iguais e as motivações também não são. O que você poderia falar sobre isso? Uma coisa que eu ouvi do Gary V, enfim, é um cara que tem o Gary, o Vander Media, e ele fala muito isso, tem uma entrevista que ele está falando assim, cara, se o cara do seu time é importante para ele ir no recital de balé da filha dele, faça tudo para que ele esteja lá e esteja lá você também. Não vai ter nenhuma motivação maior que isso, entendeu? Muitas vezes, as pessoas acabam traduzindo, os líderes acabam traduzindo que motivação deve ser uma coisa universal, né? A motivação é, eu dou um bônus aqui, você trabalha 80 horas por semana, mas seu bônus vai ser, tipo, mercado financeiro. Cara, você trabalha muito, mas o bônus é alto. Beleza. Você precisa ter muita resiliência para você trabalhar no mercado financeiro por 20 anos, nesse ritmo, né? Ou você vai ser uma pessoa que você vai ter como valor e motivação isso, né? De fato, o bônus que você consegue com isso e o tipo de vida que você consegue viver. Para outras pessoas, a motivação dela vai ser, cara, eu gosto de assistir novela, tá? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, ele era viciado em novela, em geólogo. Viciado em novela. O que ele fazia? Às vezes a gente marcava de tomar um choco depois do trabalho, ele falava, encontro vocês nove horas ou dez horas e tal. Porra, cara, não, conto vocês. O que ele fazia? Ele saía do centro da cidade e ia Olaria, que é um bairro aqui do subúrbio do Rio, assistir a novela, tá? Tomava um banho e voltava para encontrar com a gente e ele já estava com o chope lá em cima e ele chegava. Não, agora eu vou tomar chope. O que eu disse? Foi a novela. Então, para esse cara, você manter ele no trabalho no horário da novela vai ser um grande problema para ele. Então, como é que ele vai se motivar a trabalhar se ele não consegue ver a novela dele? Por outro lado, as pessoas têm motivação em realizar, em executar. Então, se você tem, na verdade, um projeto que se perdura por meses e meses e meses e meses e meses e meses e a coisa não conclui, a pessoa se motiva com isso, entendeu? Então, quando você monta time, você também precisa se perguntar o que motiva aquelas pessoas, o que na verdade tem de valor, como é que aquela pessoa percebe valor, e aí você tem que se adaptar a isso, ao seu time. Tem pessoas que vão apreciar muito um dia de folga na semana, tem pessoas que vão apreciar muito não trabalhar em determinado período, vão ter pessoas que vão apreciar muito e receber um bônus, vão ter pessoas que vão apreciar muito você dar autonomia para ela trabalhar, vão ter pessoas que vão apreciar muito você estar mais no dia a dia com elas, e tudo isso é leitura de cenário. Quando a gente parte do princípio que todas as pessoas são iguais, que todo mundo tem o mesmo desejo, você não vai construir um ambiente de trabalho em que você vai tirar o máximo das pessoas, você vai explorar as pessoas ao máximo. Quando você tem um ambiente de trabalho em que, na verdade, você vai entender o que as pessoas gostariam de alcançar na sua vida pessoal e depois profissional, e você conseguir dar de certa forma retribuir aquilo para a pessoa, é muito bom. Ah, mas não é escalável. Bem, beleza, não é escalável. Por que não é escalável? Não é escalável porque você tem que alocar tempo seu para que você faça aquilo acontecer. Talvez aí você esteja fora da sua motivação, não me motiva gastar tempo para eu entender as particularidades do meu time. Cara, então você não deveria ser um líder de time nenhum. Você talvez deveria ser líder de processo, ou de máquinas, ou de robôs, e tudo mais. Então tudo vem, tem uma frase em francês que é, você tem a manteiga o dinheiro da manteiga. Então como é que você pode almejar a liderança sem você entender profundamente como as pessoas trabalham com você e entendem como valor e esperam ser recompensadas pelo trabalho que elas fazem? Aí você vai chegar naquele sentimento de dono, naquele sentimento de que, ah, não, o cara dá tudo pelo trabalho. Eu estava assistindo uma série que se chama The Defiance, que é... Foi muito bom você ter feito essa pergunta porque vai dar a oportunidade de falar para a galera disso. A série The Defiance conta a história sobre algumas coisas e começa com o Dr. Dre e o Ivolini, que é o produtor que eles juntos construíram a Beats e venderam para a Apple por 3 bilhões de dólares na época. O Dr. Dre é um dos três, se eu não me engano, artistas no mundo que fizeram mais de um bilhão com música. E aí passando a história, o primeiro episódio fala a história sobre o Ivolini e ele não gostava de estudar, ele não gostava de fazer faculdade, ele não gostava de nada, ele varria o chão de um estúdio. E aí um produtor deu a oportunidade para ele de ele começar a operar a mesa e ele foi aprendendo sobre aquilo e o produtor falava muito sobre as relações das mudanças que ele fazia, com o que ele queria tirar do som e tal. Um belo dia, o produtor ligou para ele e falou assim, era domingo de Páscoa e ele falou, você pode vir trabalhar? E ele falou, mas o que é? Não, preciso ser atendo os telefones aqui. Não, tá bom, eu vou. Aí a família toda falou, não, você não vai trabalhar, hoje é domingo de Páscoa e tal, não sei o que. Ele falou, não, eu vou, é a família italiana, então você imagina a confusão que foi. Não, eu vou e tal, não sei o que, eu vou, foi trabalhar. Quando ele chegou no estúdio, estava lá o John Lennon gravando um álbum e ele foi lá ajudar a galera. E o produtor falou, eu liguei para você e não falei que era o John Lennon para saber se você vinha aqui. Passa um tempo, ele começa a trabalhar um pouco mais com técnica e aí o Bruce Springsteen está gravando um álbum e aí o engenheiro não pôde e aí desistiu, na verdade, porque o Bruce Springsteen é um cara completamente perfeccionista, ele perde a noção do tempo ao gravar um disco e ele foi e ele estava lá e ele passou dias e semanas e horas e horas a finco fazendo a gravação e simplesmente aquela coisa não terminava nunca e ele falou, desisto, o produtor, o produtor levou ele num canto e falou, olha, a gente não está aqui para você ser feliz, a gente não está aqui para você ficar descansado, a gente não está aqui para você estar satisfeito, a gente não está aqui para nada disso, a gente está aqui para fazer o melhor disco da vida do Bruce Springsteen. Cara, aí ele parece que se recobrou a consciência, respirou fundo e foi e tocou o negócio do disco. Nesse meio tempo, ele arrumou uma música sobrando com o Bruce Springsteen, deu para a Perry Smith, que por acaso resolveu contratar ele como produtor porque ele estava fazendo o disco do Bruce Springsteen, a Perry Smith era uma cantora de punk e se recusou a gravar a música do Bruce Springsteen, ele insistiu, 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 ela gravou, ela foi a primeira música da top ten da Billboard do Bruce Springsteen, que é Because the Night, você já deve lembrar, é uma música velha, Because the Night, cara, história incrível, assim, sabe, e assim, o que é a motivação ali? Como é que aquele cara conseguiu motivar o outro a ficar horas e horas e horas e horas e horas a finco ali? Não foi o dinheiro, não foi o glamour, não foi nada, ele falou assim, cara, você vai ter a oportunidade de fazer um disco mais incrível da vida do Bruce Springsteen, você quer participar disso? E o cara, aquilo tocou no lugar dele da vida, ele falou, quero, e a partir daí ele é um produtor de sucesso enorme, trabalhou com o U2, trabalhou com todo mundo, e como é que isso começou? Começou ali, cara, um cara dando o gatilho correto para ele para se motivar, né? Então, quanta história deliciosa você está contando aqui nesse podcast, por isso que o podcast para a gente aqui é uma cachaça, como diria um convidado que passou aqui com a gente, a gente acaba batendo esse papo e o papo flui, nenhum outro veículo de comunicação ia permitir uma conversa tão fluida, como a gente tem num podcast. E você trouxe tanta coisa legal, tanta história, e isso aumenta muito assim, o nosso repertório e com certeza o repertório de quem está acompanhando aqui esse Insidercast, e a gente está agora na última dica, dica 10, reconheça o bom trabalho, cobre o bom trabalho e não infantilize, você falou, não infantilizar os profissionais da equipe e compartilhar mais, dar oportunidade para quem constrói junto com você o produto, o serviço, como você trabalha, qual que é a sua linha, Felipe, de reconhecimento do trabalho bem feito do time? Deixar o time estar à frente, das discussões, deixar o time estar à frente das decisões. Eu gosto, eu sou um estudioso de Lean, gosto muito de ler sobre Lean, quando eu falei o livro, eu ia recomendar A Máquina que Mudou o Mundo, mas uma das coisas que eu amo na filosofia do Lean é de você ter uma coisa, uma filosofia prática que diz assim, delegue a responsabilidade ao nível mais baixo da organização. Isso é uma prática do Lean, enfim. o que isso se reflete? É você empoderar as pessoas. Muito se fala de empoderamento das pessoas, muito se faz de empoderamento de time, mas é como se fosse assim, o time faz todo o trabalho e na hora de você cortar a faixa da inauguração, você quer botar a mão na tesoura para cortar. Eu recebi um feedback incrível quando eu estava trabalhando na Rio Tinto, não posso falar, e eu trabalho no mercado asiático, uma empresa anglo-australiana, um monte de inglês, um monte de australiano, um monte de chinês e singapuriano no time, pessoas com uma visão, se você pensar o inglês tradicional, pessoas com uma visão de hierarquia e corporativo muito firme, muito forte, então toda vez que você vai fazer uma entrega é muito comum que o líder faça a entrega, o líder faz a Steering Committee Meeting, ele faz todo aquele processo e eu sempre fui muito avesso a isso, então eu sempre deixei as pessoas do time fazerem essas reuniões, eu participava, obviamente, e dava um briefing e meu feedback antes da reunião, mas eles sempre tiveram muito à frente disso, eu tenho uma, um dos depoimentos mais legais que eu recebi no LinkedIn foi da Meitan, que foi do meu time, ela é uma designer e ela falou que se sentiu muito, nunca se sentiu tão empoderada na vida trabalhando comigo, não estou falando isso para me engloriar disso, nunca foi uma intenção, mas é muito meio natural, e foi um choque cultural nosso, porque ela veio do HSBC, estrutura super rígida, banco e tal, na Ásia então, em Singapura, ela veio para Rio Tinto e lá ela esperava essa rigidez e eu coloquei ela na frente de um projeto muito legal, que era criar o Design System da Rio Tinto, falando com o time da Inglaterra de branding e comunicação, e ela ficava super nervosa, eu falei, vamos, você vai fazer a reunião, você vai falar com eles e tudo mais, sempre falei muito isso, e aí um dia eu recebi um feedback, no momento de feedback as pessoas falavam assim, olha, está tudo muito bem e tal, mas a gente tem uma percebida que você não participa muito das reuniões com os líderes e tal, eu falei, não, como assim não, estou sempre nas reuniões, não, mas é que você não apresenta as coisas, mas as pessoas do time apresentam assim, não, mas é porque você tem que apresentar, você é o chefe deles, não, mas eles sabem mais do assunto do que eu, o meu trabalho é no dia a dia, meu trabalho não é na apresentação do resultado, e, ah, não, sim, mas veja bem, veja se você consegue fazer mais, sabe por quê? Porque você não está aparecendo para os seniors aqui, para os heads do seu trabalho, parece que as pessoas estão fazendo o seu trabalho por você, aí eu, ah, tá bom, beleza, não vou mudar não, tá? E, e é isso, acho que é muito disso, quando você, quando a pessoa está fazendo um bom trabalho, o papel do líder é servir aquela pessoa e não necessariamente você cortar e ter um spotlight ali para você, é, no mínimo você, no máximo você é coadjuvante da pessoa que está ali, você como líder, você na verdade é responsável, eu lembro que muito tempo atrás um gerente que eu tinha falou para mim assim, é, você é um cara que por anos e anos tem muita média nas suas entregas, mas você quer liderar pessoas, né? Eu falei sim, nessa época eu já queria, e ele falou, quando você passa a liderar pessoas, é, não é suficiente você ser bom naquilo que você faz, é suficiente você conduzir as pessoas para que elas sejam boas naquilo que elas façam, tão bem quanto você ou melhor que você e, e aquele negócio grudou na minha cabeça assim, do tipo, cara, é isso mesmo, isso faz todo o sentido do mundo, Você deixa de ser protagonista para você ser, na verdade, ser servo do teu time, né? O líder que quer ser protagonista o tempo todo, é, ele é um líder militar, assim, é um líder de uma, com um outro objetivo, né? Eu acho que o líder militar, ele acaba sendo protagonista por quê? Porque ele precisa ser. Quando você tem uma, uma estrutura diferente de você construir um time multidisciplinário e trabalhar com esse time, você, na verdade, soma para esse time, você ajuda a conectar os pontos, não, não que você, na verdade, o bambambam de todas as decisões ali. E você reconhecer esse trabalho é uma coisa difícil, porque no dia a dia, a pessoa faz uma boa entrega. Cara, será que eu lembrei de falar para a pessoa que ela fez uma boa entrega? Será que eu lembrei de dar um bom feedback sobre o que ela fez? Ao mesmo tempo, quando não está bom, será que eu lembrei de dizer à pessoa que não está bom? Ah, mas ela vai ficar sentida, ela vai ficar... Mas ela não é criança. As crianças, a gente se preocupa um pouco mais com os sentimentos das crianças, porque elas não entendem ainda os sentimentos dela. E se você tem um adulto que não lida muito bem com os sentimentos, tem que fazer terapia para aprender. A gente vai ser muito mais produtivo se a gente caminhar para esse lugar do que se a gente, na verdade, trabalhar o tempo todo de que eu tenho que pisar em ovos para poder me relacionar com as pessoas. Então, eu acho que tem muitos comportamentos que a gente tem e que a gente reage e vale muito para todo mundo o tempo todo entender isso. O quanto não é eu não estar entendendo como o meu sentimento está acontecendo naquele momento. Vou dar um exemplo prático. Ontem, a gente acabou de liberar... Alguém comentou com o João, que é nosso CEO, de que a gente tinha batido a meta de faturamento que a gente tinha nesse mês. Ele pegou, correu, escreveu um e-mail e falou assim, pessoal, soube que a gente bateu a meta, parabéns. Porém, olhar a meta o tempo todo gera ansiedade, a gente precisa construir a melhor experiência possível para as pessoas, a gente quer entregar a viagem para todas as pessoas e tal. Estou escrevendo isso tudo para vocês, para vocês não esquecerem disso, para que o assunto recorrente não seja a meta e que o assunto recorrente seja... Ele usou um exemplo de um coach da NFL, ele falou, o coach tal, ele passou duas temporadas sem marcar nenhum ponto, mas depois de tantos anos esse time foi super campeão. Por quê? Porque ele estava construindo um time e ele não estava correndo atrás do ponto. O título do e-mail é revenue find itself. Então, quando você está preocupado em entregar qualidade no produto e serviço que você está construindo, o revenue vai vir. E você ficar o tempo todo olhando a meta ao invés de você olhar a qualidade do time que você está construindo, pode ser perigoso. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, você trabalhou tão duro esse mês para chegar nesse número, porra, eu li, aí eu... Cara, e o João, ele me dá essas lições, assim, e tem sido muito rico aqui essa troca por isso. Eu olhei, assim, tá, não estou olhando aqui. Eu deixei, fui almoçar e tal, voltei e li de novo. Eu falei, cara, entendi. Aí chegou no fim do dia, ele me ligou para alguma coisa, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa com você, ele fala, cara, obrigado pelo e-mail que você mandou. Como assim? Não, o e-mail lá da meta e tal, pô, mas achei que você ia ficar... Não, achei que foi ótimo. Mas por quê? Eu falei, porque, na verdade, esse e-mail vindo de você reforça uma cultura que a gente quer de prezar pela qualidade, prezar por todo mundo viajar. Se você tivesse, como se eu mandasse um e-mail que o importante era o faturamento, imagina, é, como, que mensagem engraçada ia ser para a empresa. É como se você falasse assim, ah, care about people, mas eu tenho problema de diversidade, eu tenho problema de diferença salarial, eu tenho problema de pessoas recebendo muito pouco pela função que exerce e tal, então eu não estou care about people coisa nenhuma, entendeu? E aí eu boto, na verdade, uma cerveja sexta-feira no escritório, isso não é care about people, care about people é de fato care about people. Então, quando a gente fala assim, você fala, ah, eu me preocupo com a qualidade que a gente entrega como companhia, acima do número exato da meta, cara, você está me ajudando muito, porque, primeiro, eu diminuo o estresse sobre o time, segundo, eu tenho espaço para trabalhar e terceiro, eu posso olhar para a meta, mas também tenho uma tranquilidade de que a meta não é simplesmente tudo que a gente olha, né? Então, acho que esse é o tipo de comportamento que pode parecer assim, uma pequena coisa, mas que faz muita diferença, entendeu? Faz muita diferença, às vezes você espera o A, vem o B, mas você fica assim, beleza, mas ele mandou isso, eu devia, na verdade, dar parabéns para todo mundo, isso aqui é meu, ego falando, o que é meu ego falando? É dizendo assim, ah, eu queria um abraço porque eu tirei 10 na prova, mas eu não preciso do abraço, a empresa precisa muito mais da mensagem que a gente tem que preocupar com a qualidade do serviço do que eu receber o meu abraço, a grande verdade é que o meu abraço eu recebo todo mês chama salário, então é, então assim, esse tipo de pensamento é uma coisa que não é natural, é contra intuitivo, a gente tem que se forçar a pensar por outros lados assim, então quando eu falo, voltando para a dica em si, reconhecer o trabalho bem feito, cobrar o bom trabalho não bem feito, não infantilizar os profissionais do tipo, ah, não vou fazer mais, e compartilhar mais, é tipo, cara, eu compartilho a liderança, a liderança do meu time, eu tento que ela seja situacional, então de acordo com o contexto, uma pessoa vai assumir a liderança em determinado momento, então é assim que eu tento trabalhar, e dê mais oportunidades, assim, sempre que eu puder que uma pessoa do meu time apresente um resultado ao invés de mim, vai ser ótimo, vai ser ela que vai fazer, sempre que eu puder que uma pessoa do meu time tenha uma decisão no meu lugar, eu vou ajudar ela na decisão, mas eu vou deixar ela tomar a decisão, esse tipo de coisa, ela é, são pequenos detalhes que mudam muito como as pessoas te percebem, como as pessoas trabalham também, e acho que, isso é care about people para mim, sabe, isso para mim é fundamentalmente care about people, apesar de que as pessoas podem achar isso diferente, ah, o baeta é duro, o baeta é muito duro no feedback, acontece também, do tipo, assertivo demais e tal, eu tenho que calibrar a mão também, obviamente eu sou brasileiro, eu tenho que entender a cultura que a gente está inserido, e às vezes, por vezes na vida eu não calibrei a mão o suficiente, e aprendi com isso, entendeu, então, é um pouco de uma construção. Poxa, Felipe, sensacional, foram 10 dicas que eu recomendo qualquer pessoa que queira ser líder ou é líder, poder ouvir ou assistir com calma, mas infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, mas antes de acabar, eu gostaria que você deixasse seu contato final, seu contato e suas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com você. Muito bem, meu LinkedIn é Felipe Baeta, então é linkedin.in.fbaeta, é fácil, meu Instagram ele não é tão profissional, mas ele tem algumas coisas lá, é fbaeta também, e para quem quiser trocar uma ideia, e-mail é hello arroba felipebaeta.com fi, então, fiquem à vontade para trocar ideia, conversar, bater papo, estou sempre aberto aí, e cara, foi um prazer na verdade estar aqui com vocês, e acho que todo o roteiro, pauta, o ambiente, como vocês comunicam, então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês e ter feito essa sessão aqui. Poxa, Felipe, a gente que agradece, foi muito legal, mesmo assim, foram dicas sensacionais, e a maneira como você aprofundou os temas, também, eu achei que foi uma aula, na verdade, eu aqui como, entre aspas, o estudante da turma, eu sempre assisto os episódios, e muitas vezes eu aprendo muito mais do que na faculdade, então, para mim, é muito gratificante poder estar aqui, sentado na mesa com vocês. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Bárbara. Como insight final, eu acho que já acabei falando um pouquinho, se você é líder, ou pretende ser líder, eu recomendo fortemente que você ouça ou assista esse episódio novamente. O líder, ele precisa procurar ter pessoas próximas dele, aonde ele possa se relacionar de maneira humanizada, e também aonde ele possa profissionalmente respeitar essas pessoas, e também ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Se ele conseguir ter essas pessoas próximas a ele, e fazer todas essas coisas que eu falei, se torna praticamente inevitável com o tempo que essa equipe se torne vencedora. Então, esse foi meu insight, e agora eu deixo para o Fábio. Fábio, é para você. Muito obrigado, Clayton. E se eu fosse resumir esse grande insight aqui em uma frase, eu falaria o seguinte, seja você líder um incentivador de pessoas, porque o que a gente vê hoje no mercado, que a gente tem críticos demais, então, vamos começar pelas pessoas, vamos começar a entender as pessoas, e exercitar a escutativa. Esse foi o grande insight que eu tive desse papo, resumidamente, do Felipe, que falou coisas incríveis aqui para a gente nesse InsiderCast. Eu vou ficando por aqui, mandar um abraço para o Felipe, para o Clayton, para você, Insider, e para a Barra Rodrigues. Vai com você. Obrigada, Fá, obrigada, Clayton. Felipe, muito obrigada realmente por essa aula de liderança aqui, onde, para mim, o que ficou mais exemplificado como liderança, acho que poderia facilmente ser o grande resumo desse episódio, que é um pouco até da tua paixão aí, que é a questão da gente ser navegante, vamos dizer assim, da gente navegar o nosso próprio barco, e a liderança nada mais é do que o exemplo que o Felipe deu aqui da Canoa Havaiana. Tem um líder, sim, que sabe o que tem que fazer, a direção que tem que seguir, qual é o rumo, mas precisa de alguém que apenas reme, de alguém que tome uma outra decisão para que aquele barco navegue em águas mais tranquilas possível, mesmo que no meio de uma turbulência. Eu acho que o grande exemplo do remo e da canoa e do Amir Klink, que foram vários exemplos de navegação aqui que o Felipe deu, resumem muito bem o que é ser um líder e todas essas 10 dicas que a gente trouxe no episódio de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer ao Felipe, queria agradecer Nadine, Karina, deixa eu ver o nome aqui, Della Flora, que estão aqui acompanhando no bastidor também e que propiciaram esse nosso papo com o Felipe. Agradecer a vocês, insiders, pela audiência, pela companhia e deixar o nosso recado final. Se você acompanhou esse episódio, curta, compartilhe em todas as suas redes sociais. As nossas redes sociais são arrobainsidercast no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser entrar em contato com a gente, quiser apoiar a nossa causa Insidercast aqui, o nosso projeto, ou quiser fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, o nosso e-mail é contato arrobainsidercast .com.br A gente fica por aqui por hoje e a gente se encontra no próximo episódio do Insidercast. Até lá!